Meu mundo distorceu, me rende a escuridão Depois que ele partiu, perdi meu coração Que eu vinha sacrificar, minha vingança conseguir Toquei poder por minha alma, e nem sequer me arrependi Na minha frente, tão inocente Me desculpa, canto, mas eu vou voltar Pra te salvar, pra te salvar Eu te achei e você ainda lembra de mim Porque o que você fez, eu não esqueci Por favor, espere mais um pouco Alvaro essa garota e minha missão Gon, talvez seja a verdade e tenha calma Que que eu espere só por uma suposição Mas Gon, ela pode estar falando a verdade Quanto tempo você precisa? Eu quero quatro mãos Não abusa da sua sorte Só um e vou embora Não, ainda é o inimigo Quando você acabar, vai curar o caito comigo Uma hora se passou com ele agora Desculpa, mas não posso Sua mente Mas eu sempre tive o olhar E infundiu até em me despertar A ira de um homem gentil Eu quero caçar o meu amigo Até te matar E só assim Sacrificando tudo o que eu tenho Mesmo necessário Perdi-me Então não tem volta Ele partiu Então me fala Por que mentiu Sou mentirosa Fui inocente Fala pra fora O que é meu nome? Sacrifico meu name Pra up ter mais poder Meu sangue abandonei Pra ver você morrer Sem o topo e me fez Como nunca e do era Então vamos começar Meu sempre vem a pedra Pelas minhas coisas me dão forte Mas tem isso que eu sei ser O mundo é pra mim só não importa Só mais é tudo o que me és O corpo esmagado no troco Você já nem pode lutar na minha frente E se eu for ataca de novo de novo Ainda não é o suficiente Já Minhas climas escorrem pelo meu rosto Quem Abandonei tudo por esse corpo GOL Mas quantos golpes eu preciso dar? Seu crânio tá esmagado Mas não consigo parar Mas eu sempre tive um olhar infantil Até em mim despertar a ira De um homem gentil Eu sempre vou agraçar O meu amigo Até eu te matar Aqui jovem Sacrificando tudo o que eu dei Mesmo no oficial e perdimentos Não posso voltar A ser quem eu era E não se preocupe Pois já nem sinto mais dor O brilho que eu tinha E a pureza em meus olhos A maldade todo mundo arroupou Tchó Quem Com Tchó 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 Obrigado.